A visita foi ao presidente da Associação Comercial e Industrial de Blumenau. O vereador Marcos da Rosa explicou os detalhes do programa e pediu apoio e sugestões da entidade para que o projeto se fortaleça na cidade. O presidente da CIB elogiou a iniciativa. Extremamente favorável, fiquei muito contente, inclusive, parabenizei o presidente pela ideia brilhante e eu acho que a cidade precisa disso e a Câmara mostra que quer governar com a cidade, isso é que é importante. Um projeto que seguramente todas as entidades empresarais têm certeza que vão apoiar e não só as entidades empresarais, acho que todas as entidades da cidade. E temos que apoiar e trabalhar com ela, através de trabalhar com as escolas, nas comunidades, nos bairros, fiquei maravilhado com a ideia e com o trabalho. Tenho certeza que a CIB está junto nesse projeto aí sim. O presidente da Câmara adiantou que toda a contribuição da Associação Comercial Industrial de Blumenau será bem-vinda ao projeto e muitas ações serão realizadas através da entidade. Já se colocaram à disposição para fazer divulgação no jornal, no programa que eles têm na rádio, envolver, enfim, eles, na verdade, estão empolgados com esse programa. E eu fiquei muito feliz, porque quando a gente desenvolve alguma coisa nesse período que a gente está aqui, de gestação desse programa que nós estamos idealizando, quando há essa aceitação, a gente se sente ainda mais motivados. Então é isso que nós queremos contribuir com a nossa cidade. Quanto mais pessoas quiserem se engajar com o programa Blumenau Sem Pichação, agora que nós já temos um WhatsApp específico para denúncia, criado pela Polícia Militar, temos o envolvimento de tantos entes importantes como do próprio prefeito municipal com todo o seu staff. Então nós vamos, com certeza, ter êxito nesse programa. No encontro, ficou definido também que o programa será apresentado para todos os integrantes da associação. Na próxima reunião aqui da CIB com todos os associados, nós vamos fazer a apresentação do programa. Já recebi o convite hoje e vamos também no programa deles da rádio para falar, para envolver toda a sociedade. Eu acho que com esse pontapé inicial já vai reprimir um pouco a ação dessas pessoas que, infelizmente, hoje estão na pichação. Nós queremos chamá-los para a arte, quem sabe da grafitagem, dessa forma, de forma inteligente, nós vamos construir uma cidade melhor. Eu acho que mover a comunidade nisso é importantíssimo e vamos melhorar isso certamente. E acho que isso vai ajudar muito o embelezamento da cidade e acabar com essa coisa que essa pichação traz para nós, acho que é agressivo, até por uma falta de educação de quem picha, mas eu acho que todo mundo junto e irmanado conseguimos reverter isso.